Vai, Maia, vem aqui Vem aqui Vem cá, Maia Tá Mais pose pra tirar Nossa, que perigo Agora o papai Concorrendo ao Oscar, vai lá Mais um tiro que esse não deu certo Dou Dá Isso, não morreu não, vai lá Dou Batei, papai, dou Dou Tá pesado, meu tio Tô 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 Ai, minha cabeça Agora o papai dá ajuda aqui Agora vai, no Miguel Toma Ah, eu vou tirar no Miguel Eu vou tirar Eu vou tirar no Miguel Tom Mais um tiro que esse não deu certo Tom Tom Nossa, esse é difícil Mais um Tom Tom Olha só Que dramático Mais um Tom 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 Que dramático, né? Ai, esse merece o Oscar Tom Tô 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 Tô